No baú do PH, uma lembrança de uma dupla sertaneja que gravou um clipe na década de 80 aqui em Uberlândia. Vou tirar agora do fundo do baú um clipe feito com o milionário e José Rico, quando ainda não eram tão famosos como depois eles atingiram um ápice na música sertaneja, música raiz do Brasil. Milionários José Rico só despontaram mesmo com a música Estrada da Vida. Daí pra frente foi um sucesso total. Eu me lembro muito de um companheiro, Zé do Bode, que fazia programa sertanejo. E nós trouxemos uma vez lá no UTC essa dupla, quando estava estourando. E o UTC ficou super lotado. Foi tão grande a presença de público no show que tivemos que fazer duas sessões no mesmo dia. Hoje vamos mostrar aqui no clipe quando o milionário ainda aparecia mais do que o José Rico. Depois o José Rico cresceu, ele se tornou assim o cabeça da dupla e foi quando, então, nós tivemos essa dupla como uma das exponenciais da música sertaneja brasileira. Vamos agora ouvir um trechinho de música bem bonita, assim apresentada por Milionário e José Rico. Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de cor de alma, e juraste ser minha querida. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Eu que fui teu amigo, na alegria e nas horas digo, No amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, Dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar, ao menos um pouquinho do teu amor. Tchau, tchau. Tchau.